A votação da CCJ do projeto que facilita o porte de armas para caçadores foi adiada nesta quarta-feira. Nani Cox. Um pedido coletivo de vista na CCJ do Senado adiou a análise do projeto que flexibiliza porte de armas a caçadores, atiradores e colecionadores. A matéria, que passou pela Câmara em 2019, é de autoria do governo e altera o Estatuto do Desarmamento. Atualmente, apenas militares, policiais e guardas prisionais podem utilizar o equipamento fora de casa. A posse, ao contrário, autoriza que a arma seja mantida em ambientes fechados, como residências. Já o projeto de lei passa a garantir o porte aos CACs, caçadores, atiradores e colecionadores registrados no Exército. O relator Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, ressalta que a matéria visa disciplinar os decretos do presidente Jair Bolsonaro. E as pessoas estão entendendo que aquele acervo que os atiradores têm, ele pode deixar municiada, os armamentos pesados preparados e sair armados pelas ruas. Não. Ele precisa, por lei, separar a arma, separar o carregador e separar as munições. E pode somente portar uma arma curta de calibre permitido. Hoje, o decreto permite, no mínimo, 60 armas que um CAC pode ter. O projeto apresenta, no mínimo, 16. Então, se a gente permanece com os decretos, vai estar valendo ainda as pessoas comprarem, no mínimo, 60 armas. Para Marcos Duval, é necessário dar segurança jurídica e evitar possíveis decisões monocráticas do Supremo contra armas. O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, defende mais tempo para discutir as mudanças. Se nós tivermos a oportunidade de debater, ah, mas vai voltar para a Câmara. Não tem problema. É um tema que é preciso que tenha as digitais dos senadores e das senadoras. A gente precisa aprofundar, até porque a gente pode trazer um equilíbrio federativo da compreensão dos diversos estados. É para isso que a gente existe, enquanto casa revisora, de poder dar a nossa opinião sobre o tema. Em meio às manifestações de senadores, o presidente da CCJ afirmou que gostaria de ter votado o projeto nesta quarta-feira. Davi Alcolumbre reitera que, apesar dos acordos, avisou que cumpriria o pedido de vista coletivo. Eu não tenho como impedir a regra regimental do pedido de vista. E eu já tenho na mesa. Fora todas as emendas apresentadas, e eu tenho que cumprir, respondendo o senador Roberto Paulo Rocha, que eu vou seguir o procedimento regimental, eu não tenho como devolver os requerimentos que foram apresentados sobre o pedido de vista. Davi Alcolumbre acha possível voltar a analisar o projeto ainda neste ano na Comissão de Constituição e Justiça. Em caso de alteração durante a tramitação no Senado, a matéria voltará à Câmara dos Deputados.